Ok pessoal, hoje eu já terminei de fechar o cantero do milho, e ontem não consegui terminar porque já estava tarde, então terminei hoje, e agora vou ficar aqui neste lado com o Tonilson para lhe ajudar a fazer o processo do maconha, como já também já está a ver chuva, está a chover, está quase chover, então para o maconde não ficar mais aqui, então vamos realizar o processo do maconde e o Tonilson, ok, temos o Tonilson já, a condenar o maconde, e aqui temos o maconde que o nosso já, a condenar o maconde Olá pessoal, muito boa tarde, hoje é o dia que estamos com o processo de condenar o maconde e do outro dia temos já o Tano, temos o trabalho de recolher o maconde é que está chover é que está chover ué, é que está chover é que está chover eu quero fechar eu quero terminar agora com o trabalho de arrancar o que, o Tonilson, que é o maconde e como, hum hum como nós fazemos chuva, já está caixa não, 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 aqui não está batendo, mas está batendo do lado aqui não está batendo, mas no outro lado lá já está batendo a chuva e vamos fazer bastante ventaninha, ok, muita ventaninha isso aqui é o Tano, é que está a Tano 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 olha só, estamos a falar desse capim é este temos aqui o famoso Tano aqui a canteira onde está o feijão e o milho, vamos começar já a limpar amanhã, vamos começar amanhã e vamos começar a sobra já soa com a minha irmã cunda como disse daquela hora e aí e aí e aí é a famosa e aí 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 Vamos lá. 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 Ok, ok, calor. Ok, pessoal, muito bom dia. Hoje é um dia que estamos a meter tudo na limpeira. Estamos a limpar o cartão dos canteiros. Como nós vejamos agora, já está a ser tudo organizado. Daqui a pouco vamos nos pedir, vamos transportar o lixo, tirar lá o capinho, carregar tudo ele e meter lá embaixo da mangueira, onde estamos a juntar todo o capinho. Todo o lixo, é o lado da cabana. Como nós vejamos agora, já está a ser daqui, está limpa, falta a pouco, que é para nós terminarmos de limpar. Não, não termina para nós terminarmos. Falta a pouco para mim terminar de limpar e iniciar a transportar o lixo. O capinho. Está a ser da parte daqui. Está a ser da parte daqui. O que é que está acontecendo? 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 O 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 risado todo é bonito, conforme nós estamos até agora. Deixa eu fazer, deixa eu ter todo o cabine, deixa eu juntar, deixa eu encarregar. Ninguém! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Resulta o que a gente vai ter? Não vai ter isso aí? Tá vendo? Tem gente que também tem roupa de rádio para o filme, né? É assim. A gente vai ver que está aqui. Obrigado. 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 Canteio que falta nós pôr na limpeza. Também, ó, gente. Já vai estar todo ele limpo. Já vai estar todo ele limpo. Depois de nós achar que vamos juntar terra no milho. Porque também o milho aqui está desde a terra. Só que alguns me lideram com falha. Alguns buracos saíram, alguns não saíram. Mas ela não tem tanto tempo. Mas ainda não tem tanto tempo. Acabou assim como um efeito. Tive mais um minuto! ok pessoal muito boa tarde e agora estamos aqui já e agora estamos aqui já a canteira onde se encontra o milho e o feijão estamos aproveitando o que é lindo estamos também aqui na companhia da família Tamdetchai eu tamdetchai onde se encontra o lixo que estava na vaga tinha um lixo de muito tempo então vai dar para tirar o lixo montar aquele monte grande de lixo para poder ter estromo e aí Obrigado.